Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou Andres Fari, Fama Profissão Online Galera, estou com esse entrador de paredes aqui 20 sol A gente é contagem dele, 250 Trabalho E 325 A partida Passo 5 O tal que é um 245, sai aqui para frente Aí você vai virar aqui Vem do jeitinho que entrou o outro Você entra aqui Virei aqui Isso aqui é o passo 5 Vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5 Ajeitadinho aqui Colocar isso aqui Colocar isso aqui Vai ficar bem Na segunda bobina Vou ajeitar aqui, vai tirar o forrinho Não vou ajeitar Pronto Vai dobrar aqui assim Olha o desenho dela Sempre passo 5, gente Sempre passo 5 Tem vídeo aí Mais perfeito Mais perfeito Olhem aí Vou botar aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 aqui Vou vir aqui para dar um apoio Para dar um apoio Para você encaixar Mas também você pode encaixar por aqui também Eu viro aqui para dar um apoio Para você não se complicar porque eu viro o botão Vou botar aqui Vou botar aqui a visão Entrando Vai aqui ó Ajeita Sempre ajeita o seu para não ficar muito grande Vai dobrar Mesma coisa Vou botar aqui para você ver Mesma coisa Entrou a primeira vai entrar a segunda Bota a calha Bota a calha Vai cair aqui ó Passo 5 Eu vou enrolar de outro jeito Para vocês também entenderem Que esse aqui é um jeito mais Fácil que eu encontrei Mas tem outros tipos de De rebobinar com passo 4, 6 Para vocês Eu vou fazer também para vocês Verem outras formas de encaixar também Beleza? Aí você vê qual é o mais fácil para vocês Então vai virar aqui ó Esse aqui não vira Lembrando que é Rebobinamento e acabamento Contando aqui eu passo 5 Vou entrar aqui ó E vai entrar aqui ó E vai entrar aqui assim ó ó Você tira o ferro Ó Aqui ó ó Esse aqui ó ó Tá vindo de eu fazer isso aqui ó ó E vai entrar aqui ó Vamos entrar aqui ó Pronto, passo 5, aí aqui ó, vou pegando aqui um apoio ó, se quisesse encaixar por aqui ó, ele ia fazer aqui também, acho que ali eu boto um apoio, porque eu faço a bobina já bem apertadinha, que eu gosto de fazer assim, aí eu sempre viro ela pra dar um apoio pra eu encaixar, porque minha bobina não é tão grande, eu não gosto de fazer bobina grande, pra ela não ficar sem força, tem uma dica aí pra vocês também, uma bobina muito grande fica sem força. Pronto, aqui ó, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, passo 5, 1, 2, 3, 4, 5, Estando aqui, a gente sempre ajeitando a bobina, a gente sempre ajeitando a direitinho, como o tom está tão feito, né, no acabamento. E vai entrar assim, e vamos então, e vou botar aqui ó, e vou botar aqui ó, e vou botar aqui ó, agora me importanam lá se dá, Ficou bonitinho Sai o fio certinho Passo 5 Vou fazer alguns motores Que vão ser com passo 4 e 6 Para vocês também Terem as duas oportunidades de rebobinar Do jeito que vocês quiserem Ou passo 5 ou passo 4 e 6 Ou ele de 4 polos Você ajeita aqui A aula é bem explicada Então ele vai entrar Daqui para cá Passo 6 Daqui para cá Passo 6 Vamos lá Daqui a pouquinho Não vai ficar tão longo o vídeo Ficou aqui Passo 6 Vai cair aqui Viro para dar um apoio Não se esqueçam de dar um apoio Não se esqueçam de fazer isso aqui Não se esqueçam de fazer isso aqui Muito importante Porque senão vai ter o download no dia Temos aqui Temos aqui Deixa eu ver um cliente aí Para a gente Fazer o serviço do motor Aqui Não vai virar Vai cair aqui Assim Olha aqui O desenho dele Passo 6 Não se esqueçam de fazer isso aqui Não se esqueçam de fazer isso aqui Não vai sobrar um lugarzinho Mas não tem que ir Tá vendo que De foto A bobina Muito na posição dela mesmo Então São Tamanho original E agora aqui é só Tem vários vídeos aí Mostrar a posição dele Para encaixar Lembrando que O que chega na minha oficina Eu já estou trazendo Para vocês Chega o Chega o ventilador Eu faço Chega Motor para rolar Eu faço Tudo eu estou passando Para vocês Conhecimento Para vocês Tá Deixa nós aqui A última Vê como é simples Vai sobrar aqui Quatro fios Vamos ligar daqui a pouco Vamos amarrar aqui Vou pedir aqui Para não ficar muito longo O vídeo Tchau